Essa é a situação da Rua 2 na Vila da Guia, na zona sudeste de Teresina. A via não tem calçamento e o mato já tomou conta do local. E como vocês podem ver, a situação aqui é complexa, a situação é complicada nesta rua. Por falta, claro, de até sensibilidade, muitos cadeirantes deixam de atravessar essa rua, porque ali no outro lado é a Rua 2, aqui é a Rua 3, e como vocês podem ver, não tem mais acesso por falta de pavimentação no local. Eu espero que faça a pavimentação aqui, porque aqui transitava veículo e tudo, agora está intransitável, porque aqui virou lagoa, por conta dessa obra aqui, que é uma obra muito boa, bem viável, mas está prejudicando todo mundo aqui, os carros da polícia não passam, o poder público mesmo, de forma geral, não tem como. Sentei muito mau cheiro, por causa dessa lama, ali também agitou muito mosquito, aí tem muito lixo ali, que jogam direto, aí fica muito ruim, por causa do cheiro. E o seu filho cadeirante complica mais ainda? É, complica, tirar especial, faz tratamento, tudo mesmo, aí fica ruim para ele. Como vocês podem ver, a situação é tão complexa, eu não estou numa floresta, viu? Eu estou aqui, sabe aonde? Para mostrar essa situação dessa galeria, que já está entupida há anos, e vizinhos já não sabem mais o que fazer, porque quando chove, prejudica demais a vizinhança desse local. Eu pago meus impostos tudinho, direitinho, mas aqui eu estou prejudicado, aqui não só eu, como as crianças aqui, dengue, essas coisas tudo aqui, você vê, e a água no céu aberto aí, virou lagoa, no caso. Com o apoio do meu amigo Marlon, essa é a viatura do povão, no balanço do povão. É isso aí, Joana, é com você, Beto. Tchau, tchau.